Apoio do torcedor 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 Sérgio Ramos Apoio do torcedor Apoio do torcedor Apoio do torcedor Afasta o perigo Rafinha De Jong Ela chega no Lewandowski Pedri Fez o cruzamento Os mais velhos já ouviram o ditado Seguro morreu de velho Os mais modernos Tem medo Joga pra fora essa bola Mais uma bola esticada Mais uma bola esticada Lançamento foi feito E aí na base do lançamento Dominando o Neymar 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 faz o jogo fluir mais Pra sair aí do campo de defesa Pro campo de ataque Mbappé Dá pra bater no gol Afasta Joga pra longe Dá o bote Toma a bola Muito bem Verac Gaye Até dá pra bater pro gol Pedri Busca no meio Faz o lançamento longo Pedri De Jong Vai pro jogo Domínio Lewandowski bateu Pega Sensacionalmente o goleiro Rafinha Descanteio foi cobrado curtinho Cabeçado espetacular A chance do gol Fez o que deu pra fazer no momento Futebol na Globo Aqui é emoção Hakmi Vai na base do lançamento Neymar Faz o passe mais longo E foi bom o passe Jingo Olhou pra área Bateu pro gol Perigoso Espetáculo de defesa Do goleiro Messi Indo pra bater o escanteio Tira Tira Joga pra longe Chega bem de ladrão ali De Jong E acabou com a história do ataque Aí o Messi Verac Messi Messi Faz abertura com o Rafinha Pedri O que é Messi Messi Aí o Bernat. Agora dá-lhe contra-ataque, dá-lhe velocidade. Arrumou, prendeu, segurou. Lá vem bola pra dentro da grande área. Bernat. Busca no meio, faz o lançamento longo. Verac. Lewandowski já abriu lá na direita. Bolão! Bateu com perigo, a bola passou. Futebol na Globo, aqui a emoção. Benegrite, o vírus do bem contagia. Rafinha cobra curtinho. Foi pra cima da marca, toque de cabeça! Pega sensacionalmente o goleiro. O corte feito. Outra bola lançada. Faz a abertura com o Rafinha. É hora de intervalo. Fim do primeiro tempo. 0 a 0 no placar. Sem muitas oportunidades. Eu diria, sem oportunidades de gol. Bola em jogo, começa a segunda etapa. Faz a falta, depois olha pro céu. Pede a justiça divina, porque o juiz não marque a falta. Não tem como, né, não marcar. De Jong. Viu e abre pra ele. Consegue fazer o corte. Limpou, dá até pra riscar o chute. Foi boa a bola, hein? Bateu! Lindo gol! Gol! E faz um gol em grande estilo. Bola lá pro fundo do gol. 1 a 0 Isso obriga a atacar mais Vai ter que sair mais para o jogo Agora vai ter que mudar inclusive a postura É importante manter a organização defensiva Mas vai assumir o risco Tem que tentar sair para empatar o jogo Faz a abertura com o Rafinha Domínio Levandowski bateu Marquinhos Faz a bola esticada Messi Gerrach Messi Guilherme 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 Aí o Messi Foi boa Fez um lançamento ali para a briga Afasta, joga para longe Rafinha Gingo Olhou para a área Faz a abertura com o Rafinha Vai ter que dar uma estilingada nela Piquet Guilherme Guilherme Mbappé Boa bola De Jong Se manda agora pelo lado esquerdo Toque de cabeça Quase conseguiu cabecear pro gol Passou perto Quero ver você explicar todas essas substituições Não muda muito o jeitão de jogar São jogadores que entram e que exercem a mesma função Daqueles que saíram E acho que o que está sendo determinante Nas escolhas dos treinadores É também o desgaste Fez um lançamento ali pra briga Olha que boa a bola Do Barcelona Do Barcelona Usou habilidade, tocou boa bola, ele fica no chão e o árbitro apita a falta. Ele se jogou sem chance de frear e tomou o cartão amarelo. Recupera a bola, Pedri. Chega com... bateu para o gol! Ele chutou, mas não pegou em cheio na bola. O bom goleiro fez a defesa sem dificuldade. De Jong. Pedri Tem até espaço para cruzar A chance do gol Gol Do Barcelona Vira o jogo Um claro ataque de time com o pé embaixo Com o pé no acelerador Baixando a bota e indo rápido Gol confirmado Salve Espínola Ô Kleber, na hora da disputa Tem realmente um contato Mas eu não vejo um movimento De empurrar Não vejo um movimento de fazer a carga Para mim, um gol legal Busquets Pedri Alba Olha para a área Pedri Chegamos aos 30 minutos Faz abertura Pedri Pode até riscar o chute Dembélé Passa perto Sem desvio Por muito pouco Não bota mais um na rede Joga longa Lá para o campo de ataque Agora foi uma Na base da bola esticada Mbappé Mbappé Faz o jogo fluir Mais para o Messi Sobrou para o chute Pro gol O gol O gol O gol Sim O gol O gol E é um gol para dar um alívio tudo igual vamos ver agora toca a bola à frente ele dominou foi boa a bola mas não está fácil para sair jogando não busca no meio faz o lançamento longo bola foi boa e a posição legal ela chega no Lewandowski vem cá na marcação limpou dá até para riscar o chute limpou por dentro bateu e errou o alvo futebol na Globo aqui é emoção Itaú buscando sair do vermelho busque por renegociação Itaú um titi pedre arrancou bem e vai chegando com perigo vai se mexendo vai buscando espaço tem que encarar a marcação ameaçou dar uma gingadinha ali ficou de frente pode bater bateu para o gol olha ele aí para fora perde a chance do jogo nossa senhora foi um acidente mas um acidente feio que vai dar vai dar trabalho para a seguradora o que faz numa dessa marca falta Kleber mas o árbitro imediatamente deu cartão amarelo pegar pegou é para cartão amarelo salve o espino lá Kleber é para cartão amarelo porque faltou a precaução hoje a punição tem que ser para o jogador que não tem o cuidado de não atingir o adversário a abertura é boa a posição é normal ele bateu para o gol faz a abertura De Jong viu e abre para ele pode chegar cruzando bola para a área falta dele e aí você viu que tem uma reunião ali uma aglomeração mesmo em torno do não 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 foi para cartão amarelo não foi sim para cartão amarelo não não foi para cartão amarelo foi sim para cartão amarelo olha lá cabeçada futebol na Globo aqui é emoção Itaú baixe nossos aplicativos e venha para o Digitaú e aí na base do lançamento Renato Sanches usou habilidade tocou boa bola Piquet vai terminar agora pita o árbitro e aqui o jogo está encerrado agora é hora do segue o jogo Gustavo Villani chegando aí com a Ana País segue o jogo na Globo grande abraço boa noite futebol na Globo aqui é emoção e aí e aí e aí E aí